1 Pedro 3, versículo 1 diz assim Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Oremos, Pai, que possamos não somente ler estes versículos na Tua Palavra, mas que possamos, pelo poder do Espírito Santo, identificarmos com este chamado do apóstolo Pedro nas nossas vidas. Porque somente um chamado de Deus pode fazer com que a Tua Igreja usufrua a glória deste reino. Marca, Deus, nas nossas vidas e traz ao nosso coração, Deus, o discernimento que tanto precisamos neste dia. E se o Teu Espírito iluminar, certamente andaremos na luz. Ajuda-nos a ver com os olhos que verdadeiramente contemplam a Tua glória. Pois oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Mês de Maio é o mês da família. É o mês que nós sempre relembramos alguns conceitos dentro da convivência comum do lar. E nada melhor do que este texto muitas vezes pregado pelo pastor em casamentos. O último, por exemplo, foi um contexto deste texto que trouxemos para que pudéssemos relembrar o que verdadeiramente é uma ação de Deus dentro de uma casa, trazendo mulheres e homens, esposas e maridos dentro de uma ação, de um contexto que vai gerar a um mover dessa graça de Deus. E a palavra do Senhor traz para nós a primeira ordenança, que as mulheres eram para serem igualmente, ser de vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Eu queria me atrever a me segurar neste aposto aqui da língua portuguesa chamado igualmente. Por que as mulheres têm que ser submissas igualmente? E esse igualmente não traz uma atitude qualitativa. Todas elas, porque já está dizendo, vós mulheres, sejam submissas. Mas por que tem esse igualmente aí perdido no meio? Outras traduções trazem de uma forma comum. Por que Deus está tão preocupado de trazer uma palavra que parece que é redundante, mas dentro da língua portuguesa é uma expressão que está trazendo uma evocação de uma realidade? Óbvio, irmão, a mulher tem o maior prazer do mundo de ser submissa ao marido, se o marido tem um andar de sujeição ao Senhor. Ou não é verdade isso? Agora, se o marido é autoritário, manda um debochado, como que a mulher vai ter prazer em ser submissa a este traste? Hã? Essa coisa ruim. O exemplo é, segundo as Escrituras nos dizem, igualmente. E esse igualmente, numa boa tradução, diz da forma com que copiam. E nós sabemos muito bem que o sacerdócio da casa recai sobre o marido. É ele o exemplo de conduta na casa. Mas o exemplo de conduta subjuga a mulher aos seus caprichos. Isso não é bíblico. Porque existe um igualmente. E quando existe um igualmente, está trazendo um respaldo de responsabilidade do líder do lar, como um exemplo de sujeição. Ui, pastor, esse texto é para as mulheres. Pois é, meus irmãos. Mas como é que eu vou ver mulher aqui, se as mulheres não têm um padrão de sujeição para seguir? Aonde elas vão encontrar? Vão ter que se mudar para a casa do pastor? Lá em casa não tem macho bastante, pastor. Tem que cair, dá uma beirada aí. Eu vou ter que passar uma semana aqui para ter uma referência. Os homens tudo de sainha. E as mulheres tudo de carçadins. Não funciona. As mulheres de saia, para a nossa felicidade, e os homens de carçadins. Porque se as mulheres botar carçadins, está lascado, azedou o teu pirão. Tu está morto. Nós temos que fazer com que o reino se envolva na forma lógica das coisas como o reino foi estabelecido. E aí nós estufamos o peito e diz, mulheres, sede vós, submissas a vosso próprio marido. Ah, mas pularam igualmente. Tem algo que está invocando. Igualdade. Por quê? Porque o homem é sujeito. E Paulo já disse lá em Efésios. Assim a mulher seja submissa ao homem, assim como o homem é submisto a Cristo. Que padrão, hein? Ô marada, nós estamos lascados, meu filho. Por isso você tem que vir para o renovo, para nós se abraçar e chorar junto. Porque ali nós podemos rasgar o coração, chorar, e ninguém chama nós de marica. Mas aqui nós temos que manter, nós temos que chorar de cantinho de olho. Porque se nós rasgarmos o verbo aqui, fica feio para a nossa classe. Igualmente, porque requer de nós um padrão de sujeição. E se nós temos um padrão de submissão diante de Deus, ah, eu duvido a mulher que não tenha prazer de estar submissa a este marido. Estou certo ou estou errado, mulheres? As mulheres vão dizer, é o meu sonho, pastor. Mas quando nós usufruímos da autoridade, a Bíblia diz que quando nós usufruímos da autoridade, e essa autoridade não requer a justiça de Deus, a palavra do Senhor nos diz que isso é transformado no coração do Pai em ira. Romanos capítulo 1 diz, e a ira de Deus se levanta contra toda a impiedade daqueles que detêm a verdade pela prática da injustiça. Deus não se alegra com a injustiça. Deus não se alegra com o conceito que nós elaboramos como verdadeiro. O conceito é o bíblico, e o conceito é o único. E ele está dizendo, marido, se você for sujeito a Deus, a sua esposa será um exemplo de mulher pra você. Mulher não foi servida. Mulher não foi gerada pra servir só o marido. Mas se o marido é sujeito a Deus e serve ao Senhor, ele vai ter uma mulher que o serve, que o chama de Senhor. Como assim fazia? Sara, com Abraão, que exemplo que a Bíblia colocou pra nós. Abraão era sujeito a Deus, completamente. Entendia o seu projeto e aonde ele estava como herança de conquista diante dos homens. E na presença do seu Deus pela promessa que Deus tinha dado a ele. Sim, e não regateou nenhum momento que Deus tinha trazido pra ele. Mas Sara vendo aquele homem em obediência a Deus. O que é que diz o texto sagrado? Creu nas promessas de Deus. Mas em nenhum momento Deus testificou alguma promessa, passara, mas fez das promessas pra quem? Pra Abraão. Ela estava tão fora dentro do contexto social, a ponto de ela trazer a sua serva e dizer, já que eu não faço parte deste projeto, mas a minha serva pode trazer um filho. E Abraão disse, vamos entrar nesse negócio, você sabe que não foi bem assim. E Deus aparece pra Abraão e diz, Abraão, eu vou gerar um filho. E Sara será a mulher, porque ela é a mãe que acolheu as promessas. Deus não tinha uns olhos diferentes. Quando ele viu que Abraão temia e estava sujeito, ele colocou a mulher amada deste homem no mesmo patamar da promessa. E nos heróis da fé está lá o nome de Sara. Sara creu nas promessas, e embora fosse seca no seu ventre, já tinha cessado o tempo de ela gerar um filho. O que que aconteceu? Deus, na sua fidelidade, concebeu para que Sara pudesse ter nos seus braços o filho da promessa. Isaac. Como que isso aconteceu? Um milagre de Deus, num coração de um homem, que obedeceu, no coração de uma mulher, que vendo o exemplo correto do seu marido, crê que por este homem, as promessas poderiam ser verdadeiras sobre a sua casa. E Deus, olhando para o seu coração, diz, não é só para ele não, Sara, você faz parte deste pacote. É o que o texto está dizendo, quando a submissão, ela é uma forma inteira da casa, o homem é abençoado, porque se sujeita a Deus, a mulher é abençoada, porque se sujeita ao marido, e a casa é abençoada, porque é uma casa que sujeita ao corpo, ao Cristo, ao Senhor de todas as coisas. É difícil de entender isso, irmãos? Difícil é praticar. Como que vê isso de forma igual? E aí vem o conceito para as mulheres, é lógico, que Pedro tinha uma mulher, e ainda, de vez em quando, a sogra estava lá, que diz a Bíblia que foi Jesus na casa de Pedro, e a sogra, doente, ainda ia para a casa dele. E o que acontece? Ele sabia muito bem, que as mulheres, às vezes, falam um pouquinho mais que a conta. E aí, pelo Espírito Santo, é lógico, vai trazendo para nós um ganho. Olha lá. Para que se ele, o marido, ainda não obedece a palavra, seja ganho, com quantas mensagens trazidas na igreja? Nenhuma. Você já ganho pelo quê? Sem palavra alguma. Por meio do procedimento de quem? Você está vendo, irmão? Submissão, não é um conceito de mente. Submissão é um procedimento. Ou você é submisso, ou você não é submisso. Não dá para você ser um pouco submisso. Não dá para você ser mais ou menos submisso. Não dá para estabelecer um padrão de casa, um padrão de reino, quando as coisas não são da forma como Deus estabeleceu. Não é para você ser o homem, que você é a autoridade, que você define todas as coisas. E quando o marido não é cristão, a Bíblia diz que o procedimento de sua esposa vai fazer com que ele veja o quê? O reino de Deus. Na vida da esposa. Versículo 2. Ao observar o vosso, o que é que diz? Honesto comportamento cheio de temor. Como é bom para nós, né, chamar a mulher, você tem que ter um bom comportamento, você tem que ter um coração cheio de temor. Meu filho, isso aqui, isso aqui é para as mulheres que não têm marido crente. Quem tem marido crente? Espelha no marido. Se a mulher está dando coisa em time, meu filho, é porque você está chutando alguém, que não deve ser chutado. Se a mulher está desprezando você, marido, abra bem os ouvidos, é porque você está desprezando o teu Senhor. Ela não está começando a ver Jesus na sua vida. E se ela não vê Jesus na sua vida, ela não vai poder estar sujeita a você. Esse padrão pertence a quem? Ao homem. O educador da casa. O que traz a instrução de relevância dentro do lar. Responsabilidade grande. E nós homens gostamos muito de passar as responsabilidades para as mulheres. Mas a responsabilidade da educação dos filhos é do homem. A responsabilidade da conduta da casa é do marido. E quando o marido não está em casa, a mulher tem que andar, mas ela vai copiar aquilo que o marido faz. E sabe que o filho, se estiver errado, ela vai entrar no argumento de falar, se teu pai chegar em casa e não tiver arrumado esse negócio, tu vai para o tempero. Vou contar tudo para ele. E o marido tem ouvidos atentos à sua esposa para disciplinar a casa, para corrigir, para andar verdadeiramente dentro da condição do reino de Deus. Simples. Mas quando a gente quer olhar só para a gente, fica longe. Quantas esposas, não estou falando de lá aqui dentro, amarguradas, loucas para sentar o pé no fundo do traseiro do marido, que não aguenta mais viver com esses trastes. Por que não conseguem esses maridos ver a palavra e deixar essa obra ser realçada como verdadeira na vida? Por que é muito fácil nós olharmos uma mulher e dizer, seja submissa ao seu marido. Mas por que você não deixa ela ver a sua vida sujeita ao cabeça que é Cristo? Bem disse São Francisco de Assis. Ele disse, pregue sempre. E se possível, algumas vezes, use palavras. Quando não tiver jeito, você usa palavras. O texto está dizendo que o honesto procedimento dessa mulher causa um impacto profundo no marido. E existem mulheres cabeça dura, mas também existem homens de dura cabeça. Difícil lida. Por que? Não conhecem o texto sagrado, não usufruem da sujeição do corpo. Pastor, eu sou um homem submisso. Meu filho, você não precisa dizer para mim, você não precisa falar, você não precisa botar no anúncio, você não precisa botar no diarinho para amanhã nós ver aí na segunda-feira. A sujeição, ela é visível pelas atitudes, o submisso se vê pela prática. E você quer ter um coração submisso? Sabe qual é o primeiro procedimento? Quebrantamento. Alguém que não tem do que recorrer. Porque quem não é submisso, sempre tem uma respostinha na ponta da língua. Eu não faço isso, minha casa não faz isso, por causa disso, disse disso. Mas o quebrantado, ele não tem resposta nenhuma. O quebrantado, ele não tem argumento nenhum. O quebrantado, ele não tem nada que possa trazer como uma desculpa. O que ele recebe, ele diz, é verdade. Você precisa dizer, está bom. Para fazer uma coisa, o que precisar. E no mover do quebrantamento, vem o tratamento de Deus. Deus, Deus não age no meio dos bons. Vimos no nosso testemunho. Como é que Deus pega um homicida, um homem mal, maligno, que tem prazer em destruir as coisas dos outros, para ver a revolta no coração deles? Quando está quebrantado, diz, eu não tenho mais jeito. Se Deus tem, é nele que eu vou me enfiar. O que acontece? Acontece uma obra extraordinária de Deus. O que é que falta para nós? A prática verdadeira disso. Versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Amado, não seja isso que provoque no coração da mulher, algo relevante. Não seja uma mulher que viva só para penteado, para batom, para roupa chique. Não é isso que a palavra está dizendo. Não é para você ficar catinganta, fedida, desarrumada. Não é para você chegar em uma noite especial com o marido, aquela carcinha com nó do lado, diz, querido, só tem esse jeito. A renda, quando vai arrumar para o marido, cai lá no joelho a renda. A renda já vazou, meu filho. Não é nesse sentido que a Bíblia está dizendo, não. É para você fazer, não só as rendas do casamento, mas para você ter atitudes que enfeitam isso. Não é para você aparecer com aquela camisa do framengo e dizer, Oi, mulher. Não há mulher que oi para o marido assim. E óbvio, os flamenguistas aceitam. As mulheres ficam quietinhas porque é verdade. Se for uma do corinthia, aí já é outro papo. Já é outra coisa. As ações da nossa conduta, elas têm que andar verdadeiramente de acordo com aquilo que nós interagimos. E não com aquilo que nós exteriorizamos pensando que estamos enganando quem. E às vezes nós temos esse hábito. Gostamos de maquiar aquilo que nós não podemos. Como está a nossa casa? Tua mulher está gastando mais no shopping do que com você? Está errado os pinos aí. Veja o versículo 4. Seja porém o homem interior do coração, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Mulher com espírito manso e tranquilo na TPM, é uma realidade no nosso meio. Vai lá para você ver a mordida que você ganha. Espírito manso, tranquilo. Vai lá cutucar a onça com a vara curta, vai. Querida. Pronto, meu filho. Já sabe que está azedando o leite. Não vai botar no fogo, vai virar queijinho. Deixa a onda passar, meu filho. Você já sabe. Não bota no fogo, deixa talhar, meu filho. Faz uma comidinha especial. Faz uma queijadinha. Lá se vira, meu filho. Mas se você encarar a responsabilidade da casa, da forma como você quer, vai levar na cabeça. Essa mulher é difícil. Amados, coisas tão simples, mas a palavra do Senhor diz que faz tanta diferença dentro da casa. De que forma? Veja só. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em quem? Santa mulher não espera no marido, minha filha. Santa mulher espera em Deus. O marido é igualmente. Ele é apenas o respaldo de Deus na casa, mas ele não é Deus na casa. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão. Mulher, arruma as trouxas que nós vamos vazar. Para onde nós vamos, querido? Vamos para Balneário Camburu? Não. Vamos para Faxinal dos Guedes. Meu Deus, o que é isso? Lá na divisa com a Argentina e o Paraguai. Febre amarela à vontade. Só coisa chuchu bem. Que situação vai fazer? Obedeceu. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem. E aí o que acontece com essas mulheres? Mulheres não sofrem perturbação alguma. A casa está perturbada, minha filha? É? É a Maria dizer, né? Amarra o eixo da perturbação na sua casa. Sabe quem é? É uma cabeludinha que está do seu lado. É de vestidinho de vez em quando que entra. É a mulher que é o problema, minha filha. Quando precisa entender, mulheres abram bem os ouvidos. A condição da palavra diz que a prática do bem leva a não sofrer perturbação. É a manifestação daquela igualmente sujeição ao marido que Deus olha do céu e abençoa essa esposa de uma forma profundamente relevante dentro da casa. E quem é que ganha com isso? Você, mulher, que sofre antes do tempo, na ansiedade da vida, querendo acelerar as coisas, não faça aquilo que é dever do marido fazer. Versículo 7. Maridos, vós igualmente, ó, de novo igualmente aí, gente. Que engraçado, né? É para todo mundo? É. Vivei a vida com o mundo lá com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. O que é parte mais frágil? Como um cristal que tem valor na hora certa. Mas não é para ser usado para tomar qualquer coisa. Não, minha filha, é um cuidado, um zelo. A mulher tem essa consideração chamada no termo original aqui de sensibilidade. Mulher é sensível. Tem que estar com um paninho ilustrando a vida inteira. Não é um trator que tu joga uma ducha e depois trabalha na rosa, meu filho. Aquilo é um Cadillac chiquíssimo. Você vai lá com a flanelinha, tem que ter cuidado. Por quê? Porque você, às vezes, cutuca na esposa e diz olha lá como a mulher do fulano está bonita. E ela vai dizer é mesmo mas ela se emperequetou para você e você não viu que ela estava bonita para você e você fica elogiando a mulher dos outros e não ela. Aí quando você vai olhar para ela e diz agora eu vou usufruir. Aí ela solta aquele coque e vira aquele fundo grosso. Só pinga para encarar. Porque o copinho de cristal se partiu. porque mulher é sensível. É o texto que está dizendo não é eu não. E aí só uma 51 para o cara ver. Porque não tem como meu Jesus amado. É isso aí, minha filha. Está aí. Está aí. Tu vai tratando, vai tratando, vai tratando e o vidrinho ficou grosso. É um cristal. É sensível. A sensibilidade precisa até o quê? Você já imaginou? A Bíblia diz que a submissão de uma pessoa que gosta de falar as mulheres tem que estar no padrão dos homens. E o padrão do homem que é tudo o padrão da sensibilidade. Igualmente. Porque, homens, você vai ver que a mulher é sensível com as coisas. Já viu? Você vai almoçar na casa da gang o homem que fez a comida e está ali a comida esparramada ali. Está uma beleza, uma delícia, o marido fez, mas não tem nenhum encanto. Mas se a mulher fez, é a travessinha para combinar com a cambuquinha, tem que comprar mais uma coisinha para botar na mesa e a gente senta na mesa e os nossos olhos saboreiam aquela comida antes mesmo de experimentar. e quando dá a primeira garfada está sem sal e diz que delícia, querida. Ela é sensível, meu filho. Não precisa você mentir dizendo que é a melhor comida do mundo. Mas coma, eu digo muito obrigado pelo esforço que eu estou fazendo para comer. Mas faça. Faz parte da vida. Você gostou mesmo, querida? Ai, que fria que elas botam nós às vezes. Mas não seja insensível. Você quer saber a verdade e não se fala assim com uma mulher, meu filho. A verdade liberta. Mas uma verdade dessa escancarada. Eu sou verdadeiro. Não, você é burro. Você é burro. Aí de noite, cadê meu copinho de cristal? Está lá o fundo grosso de novo, meu filho. Aí tu vai ver que acabou uma tosse. Aí só o São João da Barra. Para limpar a tua barra. Porque não tem que ter jeito. Que situação nós estamos convivendo dentro do convívio do lar. Quando as nossas ações não são na dignidade daquilo que a Bíblia traz para nós como claras. Por que você escuta todos os conselhos de todo mundo mas quando sua mulher vai falar para você os seus ouvidos estão tampados? Por que você tem tempo para jogar bola para sair mas não tem tempo para ficar com ela? A mulher é sensível. Você sabe o que é uma coisa sensível? Você tem que ter o seu tempo com os amigos e se ela não deixar você vir no renovo fala comigo nós vamos botar uma pranchaça na orelha dessa mulher. Ela não pode ser dona de você. Se você não consegue ser macho naquela casa eu vou ser o pastor da sua casa. Macho não é você mas pastor vou botar as coisas em ordem. Você precisa do seu tempo? Precisa. mas você precisa ver que a sensibilidade se produz dentro de um conceito onde a palavra diz igualmente e viver a vida com o mundo lá é compartilhar de todas as coisas da casa. Eu vi uma vez um senhor com uma certa idade eu disse rapaz está meio devagar nas coisas aí na tua casa e ele disse para mim ah pastor eu sou uma pessoa que nascia assim a vida inteira eu disse meu filho eu já vi gente casada com 40 anos que a mulher mandou o homem embora. não é porque a vida está ganha que você meu filho só acaba o jogo a hora que o juiz apita antes disso não. E nós precisamos ter um envolvimento com as considerações do lar o marido quando diz para viver a vida comum do lar ele tem que saber como é que o filho está na escola o marido tem que saber como é que está a educação dos filhos o marido tem que saber como é que está as orelhas do filho como é que está o pé dele está catingando ou não? o marido tem que olhar para ver se não tem nenhuma encravada nesse pé se não está bichada essa criança para dar um vermífugo para ele para que expulse a malignidade daquele ventre e ele possa voltar a comer de forma abundante para produzir saúde mulher o filho está morrendo e diz ah não isso aí depois a gente vê não é assim meu filho a mulher é sensível ela pega o filho e bota no braço e se ele estiver quente ela vai dizer agora se o filho estiver com 42 o marido diz ah isso é uma febrezinha seja sensível quanto tempo faz que você não pega o seu filho no colo agora ele anda eu sei que ele anda mas se o seu filho tem até 10 anos tire um tempinho para botar ele no teu colo para tu ver a diferença que vai fazer desse piá ele tem 10 anos mas ele gosta de colo assim como eu tenho 39 se alguém der colo para mim eu estou dentro quem é que não gosta de um afago quem é que não gosta de um cafuné qual é o marido que não gosta de chegar em casa botar a cabeça no colo da esposa e receber dela um afago que tira o estresse do dia quem é a esposa que no meio de uma angústia grande não encontra um marido que acusa mas um marido que estende braços fortes e podem trazer ela perto e proteger essa mulher quem é a criança que não sonha de mesmo com seus 12 anos pular no colo do pai e poder usufruir daquela presença de um pai verdadeiro nós estamos perdendo os valores para as coisas do mundo se o seu filho passa muito mais tempo jogando PS 2, 3 sei lá o que mais do que recebendo carinho e afago falta alguma coisa na sua cabeça este mês nós estamos estaremos trabalhando sobre a família nós vamos aprender muitas coisas em texto que nós já conhecemos muito bem porque eu tenho certeza que o Espírito Santo tem muita coisa para revelar para nós nesses dias nós precisamos aprender porque aquilo que é comum aos nossos olhos é extremamente relevante para a convivência mútua diz a Bíblia com discernimento eu sempre gosto disso eu acho a palavra de Deus fantástica o homem diz eu sou um cara eu vou ajudar minha esposa ele lava a louça todo dia no terceiro dia ele não lava a louça ele olha uma semana lavando a louça na segunda semana ele não lava a louça a mulher vai olhar para ele e vai dizer o que? demorou a louça está ali vai lavar meu filho é discernimento quem tem discernimento não é mulher é o homem você está vendo ali? você lava hoje lava amanhã na quarta-feira deixa ela se lascar meu filho isso é discernimento já preguei isso aqui na igreja prego de novo mas por que pastor ela vai se lascar meu filho deixa ela se lascar vai por mim que para a mulher é uma coisa assim que ela copia na hora três vezes seguido para sempre ser afeito ela entende na hora aquilo se tu tirar o lixo três vezes seguida na outra vez o lixo está que nem banheiro de rodoviária caindo para todo lado aí tu dá uma olhadinha e diz não vou tirar não vou tirar mas eu não posso ver isso aqui não vou tirar se aguenta vem para a igreja ora com o pastor nós vamos dar força para você aí deixa ela fazer as coisas porque se tu for tirar três vezes seguida ela vai entender o que? nunca mais bota a mão nessa nojeira e aí tu vai se lascar não é para você deixar ela sozinha mas é para você entender você chega antes não tem nada para fazer arruma a mesa do almoço não te custa nada e arruma o segundo dia no terceiro dia e invente o que fazer vai visitar o pastor vai visitar um amigo chega só na hora da boia porque se você for três vezes seguida no quarto dia você chega atrasado ela diz ai não serviu o almoço que a mesa não está pronta se lascou meu filho eu estou avisando é assim por isso que a bíblia diz leiam homens leiam as mulheres podem fechar os olhos mas os homens não maridos vós igualmente vivei a vida comum do lar conheça bem a sua casa com discernimento quem tem que estar com o tutano assim esperto é você é bom o marido ajudar a esposa não é querido as mulheres quando vem assim puxa vida vou chegar em casa tem que lavar a louça aí o que que acontece surpresa o marido arrumou é coisa boa vestidinho curto de noite calçadinhos lá no canto mas se tu deixar as coisas do jeito delas três vezes na quarta calçadinhos até o umbigo chifrada cinturão de couro desse tamanho quero ver tu desatar aquele mal não é mais jeito não meu filho tu está enrolado não deixe ela não deixe ela interpretar as coisas da forma dela o discernimento é de quem para a gente ver como falta discernimento para o homem nós somos ruins para discernir o discernimento é nós tutano, esperto e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil tratai-a com dignidade com carinho tratai-a como digna que é mas ela não é tão fácil assim pois é quem que diz que tu é fácil o amor não é o que o outro espera de você mas é o que você doa para o outro a verdade do evangelho é uma vocês adolescentes e jovens vocês tem privilégio de estarem aprendendo coisas que durante a vida vocês vão ficar de cabelo branco e vão dizer podia ter aprendido um pouco mais porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida para que não se interrompa as vossas orações o que que diz o texto versículo primeiro igualmente versículo sete igualmente e o versículo sete no finalzinho dele diz juntamente guarde essas palavras primeiro versículo igualmente sublim se você não tem nada dá um beijinho de batom aí vale a pena versículo sete marido os vós igualmente sublinhe e lá na terceira quarta linha está lá tratai-a com dignidade porque sois juntamente sublinhe-se juntamente herdeiros da mesma graça de vida para que não se interrompam as vossas orações isso aqui não é que você está brigado que a mulher que a mulher não vai ouvir a oração já vi gente pregando isso briguei com a minha mulher agora não posso orar isso é besteira é você tem que orar mesmo para que Deus mude você e se reconcilie é ele que traz um quebrandamento é para que o marido a casa a esposa e ele percam o convívio de oração percam o momento percam o envolvimento que faz a diferença da casa e isso sim faz a diferença o que diz o texto juntamente herdeiros da mesma graça de vida ninguém é maior ninguém é melhor nós temos ações e particularidades que fazem toda a diferença e Deus tem tudo isso para mim e para você será que a sua casa tem um brilho especial? sabe onde é respaldado esse brilho? aqui na mesa no partido PAM a celebração da ceia do Senhor quando podemos chegar na mesa e podemos celebrar a obra de Cristo é porque esta obra juntamente nos deu a graça da vida Deus separou isso para você? com certeza ele separou para nós esse momento e por que ele separou isso para nós? porque ele enviou o seu filho para que nós fôssemos unidos ao filho para que pudéssemos ser não apenas um agente mas pudéssemos ser uma ação de Deus na consciência clara e explícita de que o andar com Deus traria para nós a mesma comunhão de uma grande família e ela se dá onde isso? aqui na igreja celebrar a ceia do Senhor é extremamente importante quando nós temos a consciência de juntamente celebrarmos isso em memória a ele quando a nossa casa pode celebrar a ceia junta quando o nosso convívio pode trazer esta celebração de uma forma autêntica como que isso pode ser trazido a nós por essa consciência de Deus na nossa vida somos uma grande família amém creio nisso somos sim somos uma família que traz as ações particulares e relevantes de um reino que produz em nós vida e vida plena não as condições nossas mas a vida que traz o mover de uma aliança que se derrama sobre as nossas vidas não as condições Obrigado.